nada voltamos aí os cara tô ali tá falando que eu não sou nada tá me chamando de gatina tem medo de pouco de água gato acho que estamos parados batman estão achando que sou malandro né segura que é de graça não sou nada então segura no peito saiu né ela queria colar um no peito dele caraca mano o boneco caiu sozinho ali cara nossa senhora velho esse negócio do personagem andar tipo tu tem uma ponta se você encosta nela ele não há mano pelo amor de deus o jogo me trolou velho foda foda ai caramba sozinho o que? o que? o que? A gente está atrapado! O que está fazendo? Vai encontrar uma salida! Defende-lhe! Cara, não carro na água! Escorregou, escorregou! O que diz que batman está de caminho? Estad alerta! E não metais a mata! Quando nos vão melhorar o equipe, tio? O que diz que seríamos mais fortes que o bumbiélago? Já tem um... O que quer que ele paremos? E eu penso fazer isso! Vem, eu penso arrancar a cabeça e colgar a delante do avião! A da roda, eu vou primeiro! Batman, mais vale não meterte com nós! Os adoro, galera! O que falta de cérebro, o compensa com o coração! E falando de coração, traz o de batman! Jajajaja Sim... Nos dá ordem se senta na sala de peligro, ...quizem lutamos contra batman. Que bonito! Batman, está muito ocupado! Não vocês viram que alguém falta aqui embaixo? Já ouviram o que o Cara! Já ouviu ao fã! Venha aqui todo o mundo comigo! Despiértame! Oye, despiérta! Que vamos a fazer? Cállate e siga buscando! Pero que haces? Uh, sumiu! Hey! Quita de cima! Aaaaaah! Os assassinos estão sumindo um de cada vez. Aaaaaah! Que? Que está acontecendo? Que está acontecendo? Que está acontecendo? Que está acontecendo? Mas o que? Deixe-se de mim! Muae! Caralho! Calma! Maravilha! Lá! Ué! Bateada? Vai apagar. Aqui. Eu acho que é aqui também. Eu estou sem pista. Eu não quero que venha fazer daño ao seu pequeno. É incrível que ela deixe a lá pobre de quiera ver o seu lado. Parece que ela é triste. Um cubo de titã. A verdade é que no resultado da um cubo de titã, eu lhe dou outra. Eu acho que ela quer. Por algo te chamam piedra vencedora querida. Eu me esperava uma planta asesina de 10 metros, mas nunca se pode ter tudo verdade. Então eu vou cair? Eu não entendi agora. Nossa. Entendi bosta nenhuma. Não sei se eu caí, fui derrubado. Caralho! O titã deve produzir um efeito distinto em letra. Seus plantas crescem e pronto estarão fora de controle. Estão me ajudando por isto para você. Não vou tentar estutucar com o cujo de�emen está quieto. Estou muito contando mais no mundo. Eu sou um atalho de mim. Porra, eu sou um atalha. O que é que é que é? Não sei se eu derrubar, sahá. Isso, é oque é uma planta? Parece um cara. Está me ajudando mais no mundo. Tem dois olhos aqui. Oh, não, não... Fica só chata! Sai, caprita! Acho que é lá, velho. Onde que é que é lá? Fica porra! Fica porra! Fica porra! Fica porra! Fica porra! Fava 40€! Olha que 해주ca! Vinde uma missão! Silvio Opa Opa A Peszt Opa Tópat Vágá Hány Tépen O que é isso? Colhe a esponja de planta. Tentando. 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 Eu vou conseguir entrar agora. Maluco, mudou tudo Rapaz Eu vou fechando por aqui Porque vai demorar de explorar todo esse cenário aqui Então, próximo episódio Continuação aqui Esqueça de avaliar o vídeo e detonar os na playlist Valeu